Pastor, sobre os comentários do ATINT de São Jerônimo, qual a sua opinião? Não tenho esses comentários. Já vi estudo de pastores reformados que utilizaram citações desse comentário. É o máximo de contato que eu tive com eles. Então é um material bem interessante. Pessoal, vocês entendam que não é porque o cara veio da igreja católica, que nós sabemos os problemas que existem, que o cara é um herege automaticamente. Eu tenho, como eu digo, de teólogo moderno católico, eu sou fã do Joseph Hatzinger. Eu acho ele um dos grandes teólogos, como há muito tempo nós não víamos dentro da igreja católica romana. Agora, nós temos os pais da igreja. Então o senhor está concordando com a igreja de Roma? Não, não estou concordando. Naquela época só existia a igreja de Roma. Se você estivesse fora da igreja de Roma, você ia virar manequim de televisão de cachorro, porque você ia virar churrasquinho. Então eles fizeram um grande trabalho, foram grandes homens de Deus que estiveram dentro do catolicismo. Então existem obras. Agostinho, Tomás de Aquino, Jerônimo tem muita coisa boa. Então, no comentário bíblico da Reforma, eu li esses dias no Café com Bolota, do Erasmo de Roterdã. Ele era católico, cara. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. O fato de terem grandes homens de Deus dentro do catolicismo não atesta o catolicismo. Assim como o fato de ter muitos heréges também não, mas o problema são doutrinas centrais que não batem com a escritura. Esse é o nosso problema com o catolicismo. E dentro da igreja protestante, entendeu? Tem muito um 7.1, mas isso não é a totalidade da igreja. Muito pelo contrário. Tchau. 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 Tchau.